Fala, meus amores maravilhosos, como é que vocês estão? Olha só, a gente, eu e meu irmão, a gente sentou, falou assim, vamos trazer ideias para as pessoas ganharem dinheiro aí na quarentena em casa. Por que a gente? A gente ama os brasileiros, a gente ama o Brasil, e a gente sabe que essa crise vai passar. E a gente sabe que muitas pessoas estão precisando ganhar dinheiro, e a gente quer ajudar vocês. A gente tem que encontrar agora soluções para os problemas, né, pessoal? Então eu anotei aqui algumas coisas, algumas dicas, quatro dicas, cinco dicas, aliás, junto com o André, para você aí ganhar dinheiro, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A primeira dica, gente, que muitas pessoas já fazem, é ser afiliado de produtos, tá? Existem plataformas aí, como por exemplo, a Hotmart, Monetize, Eduz, Eduz é com Z, tá, gente? Que você pode fazer uma solicitação de afiliação. Você escolhe um produto que já está pronto, né, de alguém, de um assunto que te interesse, que você acha que você pode vender para as pessoas que estão aí no seu redor, e você vira afiliado, tá, gente? Muita gente faz isso e muita gente ganha dinheiro com isso, tá? Conheço vários amigos que já fizeram aí nas dificuldades e ganharam dinheiro, sim. Então lembra aí, Hotmart, Eduz com Z e Monetize e solicita para você se tornar um afiliado de um produto. Outra dica, pessoal, a segunda dica é você se cadastrar como freelancer. A gente separou aqui também três sites. Um é o Freelass, o outro é o Vinte Contos e o outro é o Workiana, tá, gente? Por quê? Você pode fazer, por exemplo, revisão de texto, você que escreve bem português, escrita, você pode produzir conteúdo. Por quê? Tem muita gente que tem site, blog, que não tem tempo, às vezes, de escrever conteúdo. Então você que está em casa, às vezes, pode pensar, pode fazer um conteúdo bacana, conteúdo para a faculdade, né? Você pode, você tem dom para designer, para arte, né, que desenha bem, enfim. Você pode fazer logo, você pode fazer identidade visual, vinhetas, né? Artes para redes sociais, edição. A galera também está muito receptiva em ajudar vocês, em ajudar os brasileiros nesse momento. Então você pode fazer o quê? Freelancer de coisas que você gosta, né? De coisas que você tem um certo dom. RH, você pode montar currículos. Você pode escrever artigos para a faculdade, como eu falei. Então está aí os três aplicativos. É Workiana, Freelass e Vinte Contos, tá bom, pessoal? Já vai atrás desses aplicativos. Outro ponto, gente, é que você pode, a terceira dica, ensinar algo para as pessoas. Porque sempre tem um dom que você tem, que outras pessoas não têm, tá, gente? Então, por exemplo, você que sabe cozinhar. Você pode criar um e-book, um livro digital com receitas, enfim, e vender para as pessoas, né? Porque as pessoas estão com o coração aberto, elas estão querendo ajudar. Então você pode fazer um e-book digital, por exemplo, custando R$20. Se você convencer cem pessoas que gostam de receita, que às vezes não sabem cozinhar, que querem aprender, você sabe, porque eu sei que tem muita mulher, muito homem, muito brasileiro que sabe cozinhar bem, cozinha bem. Você vai lá e faz um e-book, pessoal, simples, tá? Agora é a hora de você simplificar, fazer, entendeu? Você vai ganhar aí R$2.000 no final do mês. Olha que bacana. Fez um e-book, R$20, convenceu cem pessoas. Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, é ser instrutor da Udemy, né? Udemy, que é um aplicativo. Você pode ensinar pessoas a declarar, por exemplo, imposto de renda, que tem muita gente que não sabe, que tem dificuldade. Você pode fazer a pessoa aprender a mexer no Excel, que muita gente tem cursos, enfim, de computação. Isso facilita para as pessoas que não sabem. Você pode, por exemplo, se você tiver um conhecimento de tráfego pago, você pode anunciar isso em todas as mídias, e muita gente precisa. Então, gente, é criar o quê? Oportunidades nesse momento. Trazer soluções para vocês ganharem renda extra. E outra, gente, não precisa gravar de câmeras, de nada disso. O momento agora é o seguinte, vamos se unir, vamos ter ideias, grava de celular mesmo, do seu celular, e já bota para vender na plataforma, tá? A plataforma chama Udemy, com o Y aí no final. E a quinta, pessoal, eu já fiz, é muito bacana, e sim, dá para ganhar dinheiro. É você anunciar, é você baixar aí o aplicativo do Enjoy, separa as roupas, aproveita que você está agora na sua casa, que você está com mais tempo, que você está com tempo disponível, meu amor. Separa a roupa que você não usa mais, sapato, eu já fiz isso, e vende sim. Dá para ganhar uma renda extra. E outro ponto, pessoal, é mercado livre. Objetos que você não usa, sabe? Que às vezes está na sua casa, que você fala, ah, eu não uso mais. Gente, bota para vender, bota para vender para fazer dinheiro para vocês, tá bom? Eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros. A gente vai pensar em mais oportunidades para vocês. Não se desesperem, a gente vai superar essa crise juntos. E sim, corre atrás, vamos fazer renda extra e vamos achar soluções. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo ajude. Fiquem com Deus e um beijo de luz.